Música 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 Por isso fiquei sabendo pela rádio ontem, 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 ontem bem sendo, me tirar as bananas nas uma alimentação, nós descemos no barco a Slingal e Joacim 4 horas de barco cheguei ao meio dia nós vem de barco, quando chega lá na ponte pela carro aí é pra chegar até aqui É de um legume que nós plantamos, colhemos e nós vemos essas coisas. Não é fácil fazer essa viagem. É uma viagem que a gente pega muito sol e tem muito pau no rio. Mas pelo menos a gente chega com uma saúde, felicidade e alguma coisa. A gente vem atrás de receber também alguma coisa. Agradeço o governo, ele hoje está dando um apoio para nós e dando um título definitivo que a gente pode criar netos e netos naquela terra. E nós temos até também o direito de vender, uma comparação quando a gente estiver cansado. Porque tem vezes que a gente mora num local, se aposenta e tem vontade de vir para a cidade. E a gente tem alguma coisa para vender para poder sobreviver nessa cidade. Música Música